Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que a gente roda Brasil afora para saber como estão as condições dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o estado de Minas Gerais, vamos conversar com o Tiago Machado, que é produtor rural no município de Guardamor, vamos entender como é que o clima está influenciando nas decisões do plantio da soja por lá, seja muito bem-vindo, Tiago. Bom dia, Letícia, tudo bem? É um prazer estar participando de novo do quadro. Bom dia, Tiago, prazer é todo nosso em receber você por aqui. Tiago, primeiro eu queria perguntar pra você, há quanto tempo não chove aquela chuva boa aí em Guardamor? Não aquela chuvinha ali de 2, 5 milímetros mais ou menos. Em Guardamor já está por volta de 6 meses, por volta de 180 dias sem chuva, está muito cego. E Tiago, nessa situação, nessa condição dessa estiagem prolongada, como é que está a decisão então dos produtores para plantar a soja? Quem planta no sequeiro, é claro que o solo ali está, obviamente, sem condições. E quem tem pivô, como é que esses produtores estão olhando para essa situação? Aqui em Guardamor, geralmente a gente começa a plantir nas áreas irrigadas. A maioria dos produtores tem pivô central nas suas propriedades, né? Então, ele começa a plantir primeiro nos pivôs, mas esse ano, como está muito seco, escassez de água nos rios, o produtor está bem com o pé atrás, ninguém está querendo arriscar essa safra, não. Está aguardando uma chuva para começar a plantir no pivô. Sequeiro, está todo mundo quieto, não tem nenhuma possibilidade de iniciar o plantio no sequeiro por enquanto. E Tiago, quem tem pivô, a preocupação maior é a questão da escaldadura, se a soja foi plantada, ou aquela questão de criar aquele cascão no solo, ou existe uma falta de água nos reservatórios? O que está pesando mais ali nessa decisão de quem tem pivô de adiar um pouquinho esse plantio? Hoje está pesando tudo. Primeiro, escassez de água nos rios, está bem embaixo a água. A gente tem uns monitoramentos aqui nos rios, principalmente na área do baixo aqui. E as águas estão bem abaixo do nível permitido para irrigação. E segundo, a temperatura é muito alta. E o produtor não está podendo errar, né? Então, ele tem que conseguir produzir o máximo ali em área irrigada. Então, ele está aguardando aqui, a maioria dos produtores está aguardando uma chuva, uns 30, 40 milímetros, para pensar em começar a plantir. Porque aí, com a irrigação, você consegue complementar a umidade, né? E, Tiago, só para a gente ter uma ideia, né, desse calorão todo no solo, quanto que acaba chegando, mais ou menos, a temperatura por aí? Geralmente, quando a gente vê uma temperatura de 35, 38 graus, no solo, pode chegar, no solo descoberto, pode chegar 55 graus no solo, né? Se você medir a temperatura, 55, sem palhada, vai até mais. Mas, quando tem palhada, não torna por isso aí, 55 graus. E, me diga uma coisa, Tiago, o vazio sanitário já terminou por aí, né? Começou agora, nesse início de outubro, a liberação, então, para o plantio da soja. Mas, quando que é aquela janela ideal para o plantio? E, eu queria saber também, já emendando nessa pergunta, se tem previsão de chuvas boas para essa janela, para esse espaço de tempo que garante a melhor produtividade para a soja, para vocês aí em Guadamor? Nos pivôs, quando a gente atinge aí 80, 90 sacos por hectare, a janela ideal é agora, a partir de 1º de outubro. Porque se planta soja tardia, né? Soja com bastante tecnologia, o ideal, a janela de plantio dela é de dia 1º até dia 10, dia 15 de outubro. O sequeiro, em soja precoce, a janela boa, dia 20 de outubro para frente. E previsões aqui, a previsão não está muito animadora. Mas, se for confirmar aí o Laninha, ano de Laninha, geralmente, por volta do dia 20 de outubro, começa uma chuva boa aqui na região. Ou seja, existe ainda essa incerteza de que as chuvas boas ainda devam chegar para quem vai plantar no sequeiro. Aí, eu queria também te perguntar, já preocupa para a janela de plantio do milho safrinha no que vem? Sim, se plantar uma soja precoce depois do dia 20 de outubro, a janela fica muito apertada, né? Até que você faz a coleta, vai custar fechar o milho dentro de fevereiro ainda, né? Então, fica bem apertado. O ideal era chuva dia 20 de outubro agora. No máximo, 20 de outubro para a gente entrar no sequeiro com a soja precoce, né? E, Tiago, nessas condições, com clima diverso, o preço da soja que a gente vê de norte a sul, de leste a oeste no país, os produtores descontentes com o preço de venda da soja. Eu queria saber de vocês aí, dos produtores de guarda-mor, pode haver diminuição de área plantada de soja? Pode haver... A gente tem a conexão com o Tiago? Temos. Tiago, retomando a pergunta, a gente pode ver aí em guarda-mor alguma diminuição de área ou diminuição nos investimentos em algum tipo de insumo específico para esse ano? Diminuição de área, eu acredito que não, porque o produtor está com a área preparada ali, ele vai plantar de um jeito ou outro, ele passa para o vizinho, ele arrenda a terra, ele vai plantar essa área. Mas o investimento, eu acredito que sim, investimento em adubação, investimento em corretivo, calcário, gesso, enxofre, isso aí, certeza que vai ter uma diminuição, porque a gente não viu muito movimento dos produtores calcariando, gestando a área, entendeu? Certo. E a gente consegue pensar mais ou menos um percentual de diminuição nesses investimentos? Eu acredito que até uns 20% de investimento o produtor vai fazer, porque ele reduz um pouco na adubação, reduz um pouco no calcário, reduz um pouco no manejo de solo, algum produtor ia estrificar uma área, ia passar algum equipamento de uma palhada, e ele vai reduzindo esses custos e o investimento vai baixando. Eu acredito que uns 20%, entre defensivos, químicos e manejo de solo. Tá certo. Tiago, muito obrigada pelas informações, você é claro, sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, e a gente segue conversando e acompanhando como as coisas vão ter andamento aí em Guarda-Mor. E eu que agradeço, muito obrigado. Então, estivemos com o Tiago Machado, que é produtor rural em Guarda-Mor, em Minas Gerais, nos trazendo as informações, portanto, dos preparativos para o plantio da soja lá no município, que por enquanto nada acontece, tudo parado, já que há cerca de 180 dias não chove lá no município. E não chove aquelas chuvas boas, aquelas chuvas que umedecem o solo. Segundo o Tiago, aquela chuvinha ali de 2 milímetros, 5 milímetros, que mal chegam a cair ali no solo e já evaporam, essas chuvas ali, vez ou outra, acabam ocorrendo em Guarda-Mor. Mas, por enquanto, nem quem tem pivô está plantando. Isso porque os reservatórios de água estão baixos, e o Tiago aponta que cerca de 90% dos produtores que têm pivô de irrigação não se arriscaram a plantar ainda, mesmo com a liberação do plantio da soja. Então, há preocupação com o baixo nível de água nos reservatórios e também preocupação com a escaldadura das plantas, enfim, outros problemas que podem ser causados se a soja for plantada e irrigada com essas altas temperaturas. Que no solo, segundo o Tiago, se a gente está aqui num ambiente, por exemplo, de 35 graus Celsius, o solo ali pode chegar com uma temperatura de seca de 55 graus, ou seja, isso pode trazer vários malefícios para as plantas. Quem planta no sequeiro, então, já não está nem cogitando plantar, o solo está sem condições. E está pensando, então, nessa janela ideal de plantio, que é mais ali a partir do dia 20 de outubro, porém, não há certeza ainda de que chuvas bastante consistentes devam vir dentro desse período para poder, então, fomentar esse plantio da soja e dar ritmo para a semeadura. Eu encerro por aqui. Já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agrorelevante e conectada.